Sempre quando surgem os novos modelos de iPhone, acontecem também todas aquelas dúvidas que chegam nos comentários do Face, nos comentários dos vídeos no YouTube, enfim, em todos os canais do Entendendo iPhone. Acontece. Marília, eu tenho um iPhone antigo. Será que vale a pena eu comprar já agora esse novo? Ou então, Marília, eu acabei de comprar um iPhone. O que é que eu vou fazer com ele? Eu preciso comprar esse novo? O vídeo de hoje vai ser justamente para clarear um pouco sobre esses questionamentos. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Eu costumo responder da seguinte maneira. Você precisa observar dois pontos. Necessidade e oportunidade. Primeiro, vamos falar da necessidade. E aí, você vai ter que me responder. Como é que o seu iPhone hoje, o que é que você acha dele? As fotos, você acha que está em uma qualidade boa para você? Você acha que seu iPhone está lento? Ou então, a velocidade que ele está abrindo os aplicativos? E durante a sua utilização, você acha que ele está lento? Ou você acha que ele está rápido? Questão de necessidade. O que é que eu falo também? Se você tem um iPhone 6 e um iPhone 6S, você ainda está praticamente que na mesma geração. A geração dos 6. Para você pensar em uma necessidade de atualização, não teria. Porque são pequenas melhorias, ele vai estar um pouco mais rápido, a câmera está um pouco melhor. E para muitas pessoas, isso não é percebido no dia a dia. Então, necessidade de trocar, não teria. Só que quando você pensa em um pulo de geração, de um 6 para um 7, e agora de um 6 para um iPhone 8. Vale a pena trocar? Tem necessidade de trocar? Pode ser que sim, porque ele está muito mais rápido, a câmera está muito melhor. Então, você teria sim a necessidade de trocar. Esse é um ponto que você tem que parar e fazer aquele ponto de reflexão. Será que eu tenho necessidade de trocar o meu aparelho? Sim ou não, porque tranquilamente o iPhone pode ficar na sua vida por 2, 3 anos e até 4 anos. Depende da sua necessidade. E agora, a oportunidade. Se você vai viajar para fora do Brasil, ou então algum amigo seu vai viajar e pode trazer para você um novo modelo de iPhone. Nesses casos, é excelente que você pense em trocar o seu iPhone, por mais que você não tenha a necessidade. Por quê? Se você vender o seu iPhone aqui no Brasil, muito provavelmente você vai pagar o valor total do seu novo aparelho lá fora, ou então você vai precisar colocar bem pouquinho para você ter um novo modelo de iPhone. Então, é uma oportunidade que vale a pena você pensar, sim, em comprar esse novo modelo, por mais que você não precise. E uma outra oportunidade, e essa você não precisa viajar para fora do Brasil, é que com os lançamentos dos novos modelos de iPhone, o iPhone 8, o iPhone 8 Plus, o iPhone 10, os modelos anteriores, por exemplo, o iPhone 7, ele é um excelente aparelho e vai cair de preço com a chegada desses novos modelos no Brasil. Então, é uma excelente oportunidade para você pensar em atualizar o seu modelo de iPhone. E claro que você quer que eu fale, Marília, me diga, qual é a diferença, o que é que tem nesses novos modelos de iPhone? O iPhone 8, o iPhone 8 Plus, o iPhone 10, o que é que tem neles? Fique calmo, porque eu vou preparar um vídeo detalhado de cada um desses aparelhos, para você saber exatamente o que é que eles estão trazendo de novidade. Mas, para você já ficar por dentro das novidades do iOS 11, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que você vai cadastrar o seu e-mail e vai receber todas as principais novidades que eu fiz nesse book especial do iOS 11. Por hoje é só e até a próxima!